Vamos lá, emprego dos porquês, hein? Pois é, já viu aí? Vamos dar uma passada rápida agora, porque agora nessa etapa, só exercício, tá certo? Vamos começar com essa parte de exercício, retomando toda a parte de emprego de palavras e expressões, uso dos porquês, para você ficar afiado aí. Vamos lá, mais um tópico gramatical. Veja aí, acompanhe. Então, revisando, claro, né? Você tem aí, lógico. Porque junto é conjunção, resposta é explicação. Passou nas provas, porque estudou muito. Passou nas provas, pois estudou muito, tá vendo aí? Porque, visto o quê? Por causa disso. Porque junto é acentuado. Se for junto é acentuado, substantivado, lembra? Sempre precedido de alguma coisa, sempre um determinante, né? O porquê, lembra? Seus porquês, foi isso que nós destacamos. Exatamente esse ponto que a gente priorizou. O porquê. Tá substantivando, tá transformando a palavra em substantivo. Tá vendo aí? O porquê, meu porquê, seus porquês. Beleza, vamos lá. Vem anteposto as frases, interrogativo, já vim. Por que você fez isso? Por que você não veio? Pergunta normal. Ou então, no meio da frase, se for equivalente a pelo qual, pela qual, pelos quais. Tá certo? Cuidado aí, tá certo? Sempre nessa questão, ó, meio de frase, né? Isso aqui, ó, sempre no meio da frase, tá? Esqueça não. Então, ele é utilizado aqui no meio de frase. Beleza? Tranquilo? Aqui, jóia. Vamos lá. Ó, se depois dele vier subentendida ou expressa a palavra motivo ou razão, não sei porquê motivo, tá vendo aqui? É como se aqui, gente, ó, viesse expressa a palavra motivo, né? Implícita, né? Não sei porquê motivo, não sei porquê razão, tá percebendo aí? Certo? Então, é como se aqui mesmo, neste ponto, houvesse a palavra subentendida, né? Deu pra perceber, né? Se estava subentendido. Não sei porquê você se foi... Aqui, ó. Não sei porquê motivo, não sei porquê razão. Alguém sabe porquê motivo, porquê razão, ela se foi? Fácil, né? Vamos lá. E por fim, o porquê separado e com acento, usado em fim de frase, oração. Esse ponto aqui é importante, ó. Nós acabamos de falar. Final da frase, final da oração, beleza, gente. Mas porquê final da oração? Muitas vezes a ideia se conclui, ó. Você não estuda mais porquê. Aqui eu estou no final da frase e, claro, estou no final da oração também. A frase interrogativa direta. Olha só. Saiu cedo, mas não disse porquê. Veja. O que as pessoas muitas vezes associam esse porquê separado aqui com acento, a pergunta direta. A frase interrogativa direta. Mas eu posso ter, mas não disse porquê. Percebeu? Não disse porquê motivo, porquê razão. De alguma forma, eu queria saber porquê. Percebeu? Então, muito cuidado. Até certo ponto, você tem uma estrutura aqui de fim de frase. Está vendo aí? Ok? Agora, olha só. A gente vai falar antes da palavra aqui. Essa frase não aparece aqui. Imagina que eu tivesse a seguinte frase. Olha só. Se eu dissesse assim. Saiu e não disse. Olha só. Saiu e não disse porquê. Mas eu posso desconfiar. Mas eu estou desconfiando. Mas eu estou desconfiado e que seja por outra coisa. Eu vou escrever essa frase para você perceber. Veja aí. Acompanhe. Vou aproveitar esse espaço aqui, tá? Para escrever. Olha só. Saiu. E não disse porquê. Né? Olha só. Saiu. E não disse porquê. Mas. Desconfio. Vamos supor essa frase, tá? Desconfio. De que ele estava chateado. Tá. Vamos supor isso aqui. Presta atenção. Saiu e não disse porquê motivo. Porquê razão. Tá vendo aqui? Então, este porquê, gente. Ele está separado e com acento. Seguindo essa orientação aqui. Tá vendo aqui? Fim de frase. Mas, nesse caso, agora, estamos falando dessa situação. Olha aqui, ó. No final da oração, gente. Mas, por que final da oração? Note. A gente está muito acostumado com esse, né? Com o fato de esse porquê aqui aparecer no final da frase, no final da oração. No final mesmo. Mas, ele pode aparecer no meio, encerrando a primeira oração. Saiu uma oração. Não disse porquê. Disse outra oração. Então, eu tenho um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. Desconfio. Três orações. Estava. Quatro orações. Tá vendo aí? Então, aqui eu tenho um período composto. Note que o porquê aqui está encerrando o segundo período. Saiu e não disse porquê. Mas, desconfio de que ele estava chateado. Então, o porquê separado e com acento. Ele também pode ser usado como final de oração. Pode ser usado como elemento chave no final de orações. Percebeu aí a história? Sacou mesmo? Beleza? Então, anota isso aí que eu vou apagar, tá? Essa anotação não vai ficar não porque tem outra aqui, tá vendo? Vai ficar aí em cima aí. Então, você pode tomar nota. Então, você pausa o vídeo. Nem precisa anotar, né? Você pode anotar depois no seu resumo com tranquilidade porque está aí. Está na sua tela, beleza? Então, você pode depois pegar o vídeo, dar uma pausada e, claro, tranquilamente anotar no seu resumo, no seu caderno. Ou no PDF, né? Na fichinha aí que a gente disponibiliza os arquivos para você. Pega o próprio PDF, manda abraço e dá uma anotada aí. Certo? Para você interagir com a gente nessa videoaula, lógico. Você está assistindo aula em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, na sala de estudo. Não importa. Você vai anotar que aí é mais uma informação para você legal. Beleza? Ok. Vamos lá. Continuando. Acompanhe. Prova de fogo agora, hein? Olha aí. Vamos tirar esse negócio e tal. Ok. Cadê, bicho? Cadê, cara? Cadê, cara? Seleção? Não. Eu não quero seleção. Cadê, bicho? Cadê, cara? Ih, rapaz. Caneta. Pronto. Agora. Agora, cara. Tem que estar no modo caneta, bicho. Entendeu, cara? Você tem que deixar no modo canetinha. Desconfio. Eita, pronto. Deixa eu apagar isso aqui. Borrachinha. Beleza. Vamos lá. Professor, vamos ser mais práticos aqui. Bora. Dá um ask aqui. Descarta tudo. E vamos para a próxima. Se eu for esperar, bicho, né? Passa a noite inteira aqui, ó. Noite, professor? Claro, bicho. Olha aqui, ó. Está rindo aqui, não? 8 e 40 da noite, bicho. A gente gravando aqui. É, eu vou passar, não tem boquinha, não. É amanhã, tarde, noite. Eita, apareceu a data, professor. Olha. 29 de maio o senhor gravou essa aula, né? Pois é. A noite, viu? Tem boquinha, não, pai. Vamos lá. Seguindo. Vamos lá. Seguindo. Ok. Já seguiu demais. É zero Cíceros. Agora eu quero ver. Vamos lá. Completa as lacunas usando adequadamente. Mas, mas, mal, mal. Você. Vamos lá. Mariana e Jéssica mal entraram em casa. Mal com o Helicu. O que você acha? Mal com? Muito bem. Vamos lá. Oxe. O que é isso, bicho? Vamos lá, cara. Beleza, meu. Olha, velho. Vamos lá, né, bicho? Vamos retirar esse efeito aqui na casa de animação. Quer ver? Rapaz. Miss Sabotation. Deixa eu tirar o efeito daqui. Deixa eu tirar o efeito daqui. Vamos ver se agora entra do jeito que eu queria. Rapaz. Rapaz. Vamos lá. Olha só. Beleza. Entrou aqui. Legal. Completa as lacunas usando adequadamente. Ah, cara. Ele vai ter que passar, ó. De todo jeito. Não tem jeito, cara. Mal entraram em casa. Vamos lá. Mariana e Jéssica mal entraram em casa. Perceberam que as coisas não estavam bem, pois a amiga delas escolhera um... Escolheram um mau momento. Com L ou com U? Um bem momento ou bom momento? Um bom momento, né? Escolheram um mau momento para comunicar a Cláudia que iriam viajar nas férias. E agora? E agora? Irmã... E agora? Irmã... Mas... Porém... É isso? Porém, as irmãs deixaram os pais sossegados. E aí? Lógico, né? Os pais mais sossegados. Beleza? Fácil, né? Vamos lá. Próxima questão. Preste as lacunas com A com H e A sem H. E agora? Daqui a três anos atingirei a maioridade. E aí, gente? Com H sem H. Daqui a três anos atingirei a maioridade. Pessoal, olha só. Aqui eu vou usar o A sem H, logicamente. Porque quando eu digo daqui a três anos, você tem uma implicação de tempo que, pessoal, futuro. Se o tempo é futuro, claro, A sem H. É isso? Daqui a três anos atingirei. Olha aqui o verbo no futuro. Certo? De São Paulo a Belo Horizonte. E aí, gente? A com H sem H, com acento, sem acento, crase não. E aí? Muito bem. De São Paulo a Belo Horizonte. Mas por que isso, pessoal? De São Paulo a Belo Horizonte. Eu estou colocando o A grande para você não ficar perdido aí, né? Na letra lá. Não é que ele seja maiúsculo, não. Eu estou ampliando o tamanho mesmo. Para você visualizar melhor na tela. De São Paulo a Belo Horizonte. Sempre que houver distância aproximada, distância ou tempo aproximado, esse A aqui é preposição. Palavras de mesmo valor sintático. Está vendo aqui? De um canto a outro. De São Paulo a Minas. De janeiro a junho e tal. Palavras de mesmo valor sintático são ligadas apenas por preposição. Beleza? De São Paulo a Belo Horizonte há uma distância de 600 quilômetros. E aí, pessoal? E aí? De São Paulo a Belo Horizonte há uma distância. Pessoal, existe uma distância de... Está vendo aí? Então, cuidado, tá? Esse A aqui não está sendo usado na indicação de tempo, não. Ele aqui é sinônimo do verbo existir. Certo, gente? Tá? Curso de redação, então eu vou escrever um pouquinho mais, tá? Vou ficar estimulando a escrita. Então, sinônimo do verbo existir, logicamente, aqui. Então, muito cuidado. Ok? Vamos lá, letra C. Há seis meses que não vejo o Juliano. E aí? O que você acha? Pessoal, há seis meses que não vejo o Juliano. Faz seis meses. Então, claro. Agora aqui, logicamente, há seis meses. Esse A aqui na indicação de tempo. Está vendo aí? Tempo passado, tempo decorrido. Totalmente diferente. Está vendo aí? Então, há seis meses, esse A aqui, você pode comparar com o verbo fazer. Está vendo aí? Então, há seis meses, faz seis meses que não vejo o Juliano. Está vendo aí? Há seis meses que não vejo o Juliano, faz seis meses que não vejo. Esse HA, sentido de tempo decorrido. Diferente do A aqui, sinônimo de existir. Está vendo aí? Situações diferentes. Só para você perceber um emprego diverso aí, um emprego distinto nesses casos. Jóia? Beleza? Estou te esperando há horas. E aí, povo? E aí? Estou te esperando há horas. Faz horas. Estou te esperando faz horas. Da mesma forma, tempo decorrido, tempo passado. Não é isso? O sino soará, olha só. O sino soará daqui a cinco minutos. Percebeu? Tempo futuro. Daqui a cinco minutos. Tempo futuro. Então, este A aqui, logicamente, é um A sem H. Está certo? Tempo passado com H, sem H futuro. Beleza? E aqui deu uma mesclada também em relação às outras formas de uso do AV, em relação ao verbo existir. Tá, resposta certa. Portanto, está aqui, né? Todas as formas que substituímos. Há uma distância, seis meses e tal. Maravilha. Questão de número três. E agora? E agora? Vamos lá, gente. Complete as frases usando sessão, 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 e sessão. Vamos lá. E aí, gente? Na sessão plenária. Um, dois, três, quatro, cinco. Pessoal, quando ele fala em sessão plenária, ele fala em reunião, encontro, palestra. É isso? Então, você tem aqui na sessão plenária. Quatro. Beleza? Na sessão plenária. É isso? Sessão, reunião. Beleza. Estudou-se a sessão de direitos territoriais. Pessoal, agora ele está doando doação dos direitos autorais. Tá vendo aí? Então, se ocorre a doação dos direitos, então você tem claramente aí sessão de número um. Beleza? Lemos sobre o falecimento do autor na sessão de necrologia. E aí, pessoal? Lemos sobre o falecimento do autor na sessão de necrologia. No setor, na parte do veículo do jornal que trata de necrologia. É isso? Sessão ou secção. Tá? O dois é o mais utilizado, vocês sabem, mas o três também não estaria incorreto. Agora, claro, preferencialmente o dois aí, certo? Secção ou sessão. Então, no setor, na parte da publicação que trata aí de necrologia. Beleza? Tranquilos? Numa boa, né? Tranquilo. Sessão, verbo ceder, doação. Tá? A sessão de direitos. E a sessão plenária, tá aqui, doação. Beleza? Nesse caso, sessão, reunião, encontro, palestra, né? Beleza? Ok, vamos lá. C. Após assistir a uma sessão de cinema, comparecemos a sessão de auxílios desabrigados para efetuar a sessão de bens. Sessão, 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 como é que fica? Após assistir a uma sessão de cinema, e aí, pessoal, de um a cinco? Sessão de cinema, muito bem. Período de tempo, né, gente? Intervalo. Sessão de cinema, tá aí, intervalo de tempo. Comparecemos a sessão de auxílio, ao setor que trata de auxílio. E aí? Se é o setor que trata de auxílio, setor, sessão. Não é isso? Lembrando que o dois também pode se escrever três desta forma. Agora, a forma dois é mais usual. Lembra? Comparamos a sessão de auxílio aos desabrigados para efetuar a sessão, a doação de bens. Então, quando eu coloco a sessão de bens, eu estou falando a doação. Certo aí? Beleza? Vamos lá. Para muitos, olha só, para muitos, a sessão de planos geométricos é bastante complicada. A sessão de planos, e aí? Claro, eu posso colocar a sessão de planos, dois, ou então a sessão de planos geométricos. Lembrando que, neste caso, plano geométrico, corte, pedaço, divisão, está vendo aí? Nesse contexto aqui, corte, divisão, o três é o mais comum. Está vendo aí? Que interessante. Então, aqui, quando for setor, o dois, a forma dois, que é essa aqui, e não esta, a forma dois é a mais comum como sinônimo de setor. Agora, como sinônimo de corte, divisão, pedaço mesmo, né? Seccionar, dividir, partir, separar, aí você tem o três como a forma mais comum. Beleza? Vamos lá, letra E. De qual sessão do jornal você mais gosta? E aí? De qual sessão parte do jornal? Coluna, etapa, de qual sessão do jornal? Dois ou três? Lembrando que a dois é a mais comum. Está vendo aí? Então, de qual sessão do jornal você mais gosta? De qual parte do jornal? De qual setor, né? Percebeu? De qual caderno do jornal? É isso aqui, ó. Sessão do jornal é isso, tá? Beleza? É legal quando agimos sem sessão. Acabei de morrer, rapaz. Não estraga. Não, rapaz. Tudo bem, né? É legal quando agimos sem frescura. É isso? Aqui, ó. É legal quando agimos sem sessão. Certo? Opção cinco. Novato aí. Beleza? A forma correta é isso aqui. Tudo aí bonitinho, ó. Todas as partes aí, tranquilo, né? Sessão de cinema, sessão de auxílio, setor que trata do auxílio, doação de bens, dupla forma. Marcelo, mas aqui também são os dois, né? Pode ser, gente. Agora a gente sabe que o mais comum é esse aqui. Lembra que eu falei? Pode ser o dois ou três, nenhum problema. O dois é o mais comum. Você pode colocar o três também aqui acrescentando. Certo? Beleza? Vamos lá. Próxima etapa. Preencha as lacunas com a expressão adequada. E aí? Eu vou destacar a expressão correta, tá? Porque no ponto de vista do vídeo aí, para você que está nos assistindo em casa, fica melhor, tá bom? Vamos lá. Então ele coloca aí. Preencha as lacunas com a expressão adequada. E aí, gente? Há cerca de três anos, olha só, ele coloca aí. Há cerca de três anos, as reformas foram feitas visando ao bem comum. E agora? Há cerca de, cerca de, acerca de, cerca de, cerca de, 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 de. O que você acha? E aí? Há cerca de três anos, olha aqui, gente, a referência temporal. Há cerca de três anos, relação de tempo. Tá vendo aí? Então esta é a forma correta. Há cerca de três anos, porque a referência é temporal. Não é fácil? Relativa a tempo, tranquilo, beleza, uma boa. Tá? Vamos lá. Seguindo. Estávamos a cerca de 500 metros acima do chão. E aí? Agora é distância aproximada, né? Distância aproximada. Como é que fica, então? Muito bem. Estávamos a cerca de 500 metros do chão. Tá vendo aí? Então se eu estou falando de 500 metros, distância, o tempo aproximado, a cerca de 500 metros, numa boa, belezinha. Tá joia, gente? Olha aqui, ó. Massa, né? Legal. Vamos lá. Os gerentes discutiram vários problemas da empresa. E aí? Os gerentes discutiram acerca de vários problemas da empresa. O que você acha? Muito bem. Vamos lá. Os gerentes discutiram acerca de... A respeito de... Está vendo aí? Então, eles discutiram sobre vários problemas da empresa. A respeito de... Muitos brigam... Dialogar. E aí? Muitos brigam em vez de dialogar ou em vez de dialogar? E aí, gente? Não, mas em vez não é o contrário? Gente, a briga não é necessariamente contrária ao diálogo. Percebeu? A gente sabe que no plano semântico, no plano discursivo, você pode até acatar longe assim um pouco, né? Aquela questão ainda em relação ao diálogo. Não, mas brigou e tal, aquela coisa toda. Você pode até ter uma certa aproximação. Agora, veja só. Quando você fala brigar, por exemplo, né? Em vez de ficar aí parado, mexa-se. Aí o cara fala, pô, ficar parado e mover-se é uma coisa diferente. Em vez de ficar aí parado, procura o que fazer. Note que quando eu digo, em vez de ficar aí parado, procura o que fazer, eu não posso dizer, ao invés de ficar aí parado, procura o que fazer. Ficar parado e procurar o que fazer não são expressões contrárias. Percebeu? Então, são expressões diferentes. Então, tem que tomar muito cuidado com essa relação de oposição, porque muitas vezes essa oposição não é clara. Ela pode ser uma oposição contextual, mas ela não é realmente uma oposição literal. Tem que tomar cuidado com isso aí, beleza? Então, nesse caso aí, muitos brigam, pô, o que foi que a gente falou antes de lá? Você está lembrado daquele negócio? Pessoal, muitos brigam. Em vez, inverso, contrário, está lembrado? Em vez, inverso, tá. Mas eu posso dizer, em vez de. O que é em vez de? Bora, você que está nos assistindo. O que é em vez de? No lugar, não é isso, no lugar de, beleza. Em vez de, é no lugar de. Se eu estou colocando em vez de, fácil. E lembrando, hein, a gente já falou lá atrás, não esqueça não. A gente já falou que ao invés de, contrário, em vez de, cabe para tudo, qualquer lugar. Você pode utilizar tranquilamente o em vez de, nessa forma. Com o contrário, sem o contrário, não importa, sem problema. Beleza? Vamos lá, acompanha aí. Olha só. Então, gente, na dúvida, em vez de, bicho. Não, mas eu acho que tem uma certa relação de contrário, pessoal. Mas o em vez de, ele encaixa em todo canto, ele cabe todo buraco. Está tudo aqui, em vez de, no lugar de. Vamos lá, letra E. O dia a dia de um grande executivo é repleto de reuniões de negócios. Gente, o dia a dia de um executivo, e aí? Um ou dois? O que você acha? Um ou dois? Muito bem. Dois, né? Você já sabe que o primeiro está banido. Completamente cortado. Ele não existe mais. Lembra? Não existe. Certo? O hífen já foi para o espaço. É isso? Então, ó. Nada disso. Beleza? Vou fazer uma coisinha mais bonitinha. Vou fazer um tracinho aqui, um tracinho aqui. Pronto. Um X. Está bom demais. Vamos não ficar muito cheio de coisa. Vamos lá. Em princípio ou a princípio, você precisa se informar melhor sobre o assunto. Depois me procure. E agora? Percebeu? Tem uma dica aqui. Tem uma pista. Gente, uma pista. Depois me procure. Se ele diz depois me procure, aí já é outra história. Percebeu? Então, primeiro, primeiramente, ou seja, aí você tem claramente a forma a princípio. Está vendo aí? Então, você tem claro. A princípio, você precisa se informar melhor. Depois, pronto. Esta dica aqui fez toda a diferença. Primeiro isso, depois aquilo. Está vendo aí? Primeiro assim, depois assado. Você tem toda essa relação aqui. Está claro, gente? Letra F, portanto. A princípio e não em princípio. Vamos lá. Tranquilo? Beleza? Então, tudo certinho aí, não é? Vamos seguir mais uma sequência de preenchimento de expressões? Preste as lacunas. Continua, né? Letra G agora. Seguindo a mesma questão. Vamos lá. A síntese proteica celular ocorre a nível de citoplasma ou em nível de citoplasma? O que você acha? E aí? A nível de ou em nível de? O que você acha? Muito bem. Já falamos que a expressão a nível de só para referência geográfica. Não é isso? Somente. As medidas mais enérgicas serão tomadas em nível de diretoria geral ou a nível de diretoria geral? Muito bem. Fácil, né? Em nível de. Não esqueça, hein? Não esqueça, tá? A nível de referência geográfica. Em nível de. Na dúvida, em nível de. Cuidado para não escrever errado na sua redação, tá certo? Vamos lá. Age com descrição se não queres fazer concessões à curiosidade alheia. E aí? Se não ou se não? Age com descrição caso não queira condição. Percebeu? Se não queres fazer caso não queira valor condicional, gente. Se tem valor condicional, se não, separado. Vamos lá. Não queria magoá-la. Olha só. Não queria magoá-la, se não auxiliá-la nas dificuldades. E aí? O que você acha? Não queria magoá-la, se não auxiliá-la. Existe algum valor de condição aqui, gente? Caso não se... Existe? Se não há valor de condição, se não junto. Percebeu a diferença agora? Se não separado, você separa o se não quando for condição. Separa o se não quando for condição. Lembra? O resto é junto. Então, muito cuidado com a diferença aqui, tá? Vamos escrever errado. Estudamos a fim de fazer uma boa redação. Estudamos a fim de fazer uma boa redação. E aí? Junto separado. Muito bem. Fácil, né? Estudamos a fim de, com o objetivo de, com o intuito de. Legal, né? Fácil. Lembrando, a fim, afinidade, igualdade, tá? Beleza? Ih, nem esse negócio só vivo passando. Eu tô tocando aqui na tela sem querer. Vamos lá. Não se sabe... E agora? Não se sabe... E aí, gente? Não se sabe onde ou aonde ou de onde o governo quer chegar. O que você acha? Tem uma palavra-chave aí, não tem? E aí? Muito bem, né? A palavra chegar. Lembra? Então, pela regência do termo, quem chega, chega. A é verbo intransitivo. Verbo chegar, lembra? Verbo intransitivo. Mas, exige a preposição A, não é? Então, você tem quem chega, chega a algum lugar. De alguma forma, existe uma certa variação do verbo chegar também, né? Porque, muitas vezes, a regência tenta congelar aquela história. Não, quem chega, chega a. Quem chega, chega a. Mas, eu posso chegar em casos específicos. Vou dar um exemplo. A carga chegou no avião. A carga chegou naquele avião. Chegou em. Percebeu? O em associado aí, chegar em. Eu posso chegar, acabo de chegar de Porto Alegre. Ele chegou de Porto Alegre. Chegar, sentido de desembarcar. Deu para perceber? Então, nem sempre aquela regência congelada. Quem chega, chega a. Tudo bem, via de regra. Quem chega, realmente chega a. Mas, pode haver situações, pode haver situações em que o verbo chegar mude um pouco a regência contextualmente falando. Então, tem que ficar atento aí. Beleza? Tranquilos? Vamos seguir, então. Veja aí. Acompanhe. E aí, gente? Então, você tem aí. Não se sabe o governo quer chegar. Gente, eu vou utilizar aonde, aonde, aonde? Claro, porque se refere a lugar, né? A que lugar o governo quer chegar. Se quem chega, chegar, então como é que fica, gente? Não se sabe aonde o governo quer chegar. Percebeu? Eu poderia ter dito. Não se sabe de onde provém os recursos. O de onde originou-se, procedem os recursos, proceder de algum lugar. Está vendo aí? Então, nesse caso, eu vou colocar aonde. Verbo que indica movimento, que é o verbo chegar. Então, não se esqueça, né? Verbo que indica movimento, preposição A, interfere diretamente nessa regência aqui, do aonde e de vários outros termos que você pode perceber na construção da frase. Lembrando, cuidado com o ondismo, hein? Aquele tal de ondismo lá, lembra? O uso do onde indiscriminado. Onde, só para lugar. Onde, só para referência locativa. Esqueça não. Onde você está. Onde mora. Onde, lugar. É na infância onde a gente, lembra? Onde não. É na infância o período em que a gente, onde não. Na Idade Média, onde? Lembra aqueles exemplos que a gente usou lá atrás? Não pode esquecer, tá certo? Para não confundir a questão de onde, aonde, não ficar se complicando. Próxima aula, mais exercícios, mais casos e um novo assunto, hein? Colocação pronominal e por aí a gente vai. Mais revisão gramatical. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho